Enquanto o paizão Jair Bolsonaro finalmente usou a máscara, talvez para imitar Lula, como ironizou William Bonner no Jornal Nacional da TV Globo, mas também foi um... ele rapidamente recua do recuo, o filhote 03, o Dudu Bananinha, está mandando as pessoas enfiarem a máscara no rabo. Eduardo Bolsonaro, que é do PSL de São Paulo, obrou mais essa baixaria para responder às críticas que a comitiva que viajou a Israel, à procura do tal spray, recebeu sobre a falta da proteção da máscara. Em live transmitida de um carro, visivelmente irritadinho, o deputado 03 esbravejou. Eu acho uma pena que essa imprensa mequetrefe que a gente tem no Brasil fique dando conta de cobrir apenas a máscara. Ah, a máscara está sem máscara, está com máscara, enfia no rabo a máscara, gente, porra, disse o Dudu Bananinha. Conforme registrou Bela Mengali, no jornal O Globo, Eduardo Bolsonaro estava irado. Sem citar Lula, o deputado federal disse que o perigo está por vir e chamou de retardado mental quem fala que os problemas do governo são os filhos do presidente e que questiona o paradeiro do Fabrício Queiroz. Aquele, cadê o Queiroz? Um insano com mania de perseguição vomitou naquele vídeo. Fique esperto, você retardado mental que fica falando que o problema são os filhos. Cadê o Queiroz? Pagou apartamento de 50 mil em dinheiro. Seu animal larga de ser pião nesse tabuleiro de xadrez chamado política. Começa a pensar um pouquinho e vê o perigo que está por vir por aí, como o sistema trabalha. Por que não dá ponto sem nó? Será que Dudu Bananinha acha mesmo que Israel também está participando, metido nessa conspiração internacional para derrubar o presidente, o seu paisão, o mito? Afinal, as humilhações sofridas pela comitiva brasileira ocorreram durante solenidade oficial com o chanceler israelense, Gabi Aquinazi. O pito no Olavete Ernesto Araújo, ministro de Relações Exteriores, foi dado em público, com direito à transmissão pela TV. Precisamos que você use a máscara, afirmou o sistema de som em inglês para o Beato Araújo. O ministro de Relações Exteriores, o Beato Araújo, como ele é tratado nos corredores do Itamaraty, já virou motivo de chacota no mundo inteiro, com suas teses negacionistas e alucinadas. Na estranha visita da comitiva brasileira a Israel, em busca do tal spray milagroso contra a Covid-19, que nem Israel usa, o vexame do Brasil como par internacional apenas foi reforçado. Dudu Bananinha, que esteve acompanhado de outro importante infectologista brasileiro na visita, o deputado Hélio Negão, do PSL do Rio de Janeiro, não tem motivos para ficar tão irritadinho com as críticas. Colérico, o deputado não saberá mesmo onde enfiar a sua máscara. Vai ficar numa dúvida permanente, vai ficar louco desse jeito.